Se liga rapaziada, voltando de vir, Itapema, ó o marzão aí, malado, se liga no marzão, malado Se liga rapaziada, voltando de vir, Itapema, ó o marzão aí, malado, se liga no marzão, malado Estão quase pegando o túnel aí, passando na polícia agora, a gente vai entrar no túnel de Itapema, ó o marzão aí, malado Passando a polícia Quase chegando no túnel Passando a polícia Passando a polícia Passando a polícia Passando a polícia Olha o Tony aí, rapaziada 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 O Tony aí, rapaziada